Oi, oi galerinha! Hoje a gente tá fazendo uma viagem e adivinhem pra onde a gente vai? A gente vai mostrar pra vocês também um outro lado da família, que é a família do papai que eles moram lá em Venceslau e a gente tá indo lá pra Venceslau pra encontrar eles e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então, acompanha aí o vídeo! Gente, a gente já tá aqui no carro e vocês não acreditam Ainda faltam seis horas pra gente chegar, mas Tuta, olha a bagunça aqui do carro Né, gente? Ó, bagunça, travesseiro, também é uma viagem, né? E, gente, hoje o nosso primo faz aniversário. Será que vai ter bolo? Será que vai ter festa, gente? Não sei, né? Mas eu vou filmar tudo pra vocês E, gente, a gente foi lá quando a gente era bem pequena, né, Tuta? É verdade, gente? Então a gente não lembra de muita coisa Mas, então a gente vai rever as pessoas de lá E, gente, olha a nossa pulseira, tá pampile! Que linda! Uma é camisade e outra é roça, assim, olha Com pingentes É linda, gente! Então, quando a gente parar pra almoçar Que a gente vai parar, né, gente? Eu volto com vocês! Gente, quando não tem nada pra fazer A viagem é longa A pessoa baixa um aplicativo que é pra assistir vídeo sem internet Olha que legal, gente! Fica assistindo a viagem inteira E também, gente, a gente canta as nossas músicas Que é super legal Que a gente fica cantando aqui no carro E qual é a música favorita de vocês do nosso canal? A minha, do meu canal É Fai Clarinha, gente! Do seu canal Do nosso canal, gente! É Fai Clarinha Uma música que ainda não lançou, mas já tá pra almoçar E o meu, vocês já até sabem É a Dudinha Poderosa Ela é a Dudinha Poderosa Eu sei! Dudinha Poderosa Eu vou fazer outra vez Gente, então essa é a música favorita da Tuta E a minha é Fai Clarinha E a de vocês? Comentem lá no Instagram, gente! Isso aí, gente! Então a gente já volta com vocês Vai ficar assistindo e já falta Gente, mas calma aí Eu não sei por que as pessoas Elas raspam a maquiagem Sabe por quê? Se fosse eu, já ia estar usando É, gente! Ia fazer várias coisas Isso são cenas de terror pra mim Olha lá, gente! Eles raspam a maquiagem Olha isso, gente! Isso é uma cena de terror! Que dó, gente! Gente, pra mim isso é uma cena de terror Pra mim também, Clara! Bate aqui! Ai, não tem como! Eu tô segurando o celular Mas, gente! Depois a gente volta com vocês! Isso aí! Pensei que você tava dormindo Tô com dor na perna Dor na perna? Gente! É que assim, eu e a Clara A gente tava brincando De uma brincadeira Que era tipo assim Era uma rainha E a Sushita tinha que ouvir Descer todas as órgãs E eu tava brincando com ela Aí eu pedi pra eu dormir Aí você dormiu Aí ela tinha que te dar uma ordem Você falou Me manda dormir Isso! Ela tá de olho na Clara Clara? A gente colocou aqui, olha E ela passou Igual lá, assim, por causa do sol E a Clara, olha aqui Vamos ver se a gente acha dela Eita, ela tá dormindo de verdade Nossa! Só que tava dormindo Eu tava até pra me acordar E aí eu tive um pesadelo Não lembro o nome Pesadelo? Não lembro o nome? Mas pesadelo tem nome? Não, eu não lembrei Olha aqui Quem tá pra o quê? Pra fazer o quê? Gente, desculpa aí A Clara tá meio tentando Acabou de acordar A gente já tá perto Falta um pouquinho ainda Quanto tempo? Quanto tempo? Umas quatro horas Quatro? Ainda É porque a gente parou Pra almoçar A gente não conseguiu filmar Olha lá, gente Cadê o Moranda, hein, gente? Demais Gente, eu improvisei a minha cortina Agora ela também virou uma coberta, ó Tô me cobrindo aqui com ela E, gente, faz um tempão Que a gente não viaja assim Pra tão longe Que a gente já foi pra Rondônia De carro E pra ir pra Rondônia Demora três dias de carro Mas assim, gente Essa viagem tá demorando demais É que a gente Eu e a Clara A gente já desacostumou A ir tão longe assim Mas eu vou perguntar aqui Pro papai Se já passou por Mato Grosso Papai Não passa por Mato Grosso Não passa? Como assim? Só quando vai pra Rondônia Que passa por Mato Grosso Ah, esquece O presente decisal É bem pra cá Aham Será que a gente vai poder Mostrar todo mundo Lá pra ele? Ah, eu acho que sim Tem que deixar, né? É, tem que deixar Faz cinco anos Que as marias não tem avó Então acho que vai ser Uma emoção Vai, né, Clara? Tá assistindo aí Arthur HB? Ó, gente Ela tá assistindo O Arthur Reagindo Nosso clipe Se vocês ainda não viram Vão a ver, gente Que tá super legal Ela já viu esse vídeo Uma cem vezes Como eu disse A pessoa Assiste vídeo Na viagem longa, gente Sim, ela baixou Eu assisti todos os vídeos Eu tô reassistindo A Clara baixou Vários vídeos do Arthur, né? Que ela gosta de assistir O Arthur é muito engraçado Né, Clara? Sim Agora a gente vai mostrar Uma música nova pra vocês Que esse ano Não deu pra gravar o clipe Mas a gente quer mostrar pra vocês Então Solta o som, mamãe Calma aí Só um minuto Que eu perdi aqui meu celular Vamos colocar bem alto, tá bom? É a música do Nino, gente Isso aí, gente É uma das músicas A outra vai lançar o clipe O ano que vem É Então Escutem a música aí Solta o som, Tietchan Calma aí Que vai ser bem alto Ué, cadê? Não sei O que que aconteceu? Cadê solta o som, Tietchan? Ué, por que que não tá dando certo? Ué Calma aí, gente Problemas técnicos Eu não sei o que que aconteceu Ah, agora sim Aê, agora sim, gente Ué Ele é gigante Mas não passa de um menino Ele é gigante É o nosso bom amigo O técnico é o liberante Que te livra do perigo Sua força é marcante Ele destrói o inimigo Ele é o sul Sua força é marcante Ele destrói o inimigo Ele é o sul Supernino Ele é o sul Supernino Mas sua herói sempre disposta Com vida, vida, vida e goção Alô, você está falando com o seu menino? O que é que você está falando? Ai, graças a Deus O senhor me acendeu, Supernino O que é que eu estou falando? É que eu estou tão preocupada Mas o amor tem O que é que você está falando? Ai, Supernino É uma longa história O senhor não vai me acessar É você que parra? Vamos passar para frente Calma aí Nessa parte aqui Vocês só vão entender Eu estou com medo Não consigo sair Tem tilão aqui Será que estava supernino Para o senhor tirar a luz daqui É um supernino? Não É um supernino Ele é gigante Mas não passa do veneno Ele é gigante É o nosso bom amigo Tem tilão Ele garante Que te livra do perigo Sua força é marcante Ele destrói o inimigo Ele é o sul Essa é a música do Supernino Vocês gostaram? O que é que vocês acharam? Comentem lá no Instagram A gente está chegando lá Vamos filmar um encontro Com a família Isso aí, gente Comentem lá no Instagram Se vocês gostaram Acontece a música Isso aí Já chegamos aqui Mas eu esqueci de filmar Para vocês o encontro Mas, ó Estou aqui com a Bisa Fala oi Oi Estou aqui também Com a minha prima Estou aqui também Com a tia Lini Oi Né, Clara? Comigo também Fala de mim E com a vó também E eu sou a vovó Denise Tá todo mundo aqui, gente Né, papai? Oi Papai está aqui também Está feliz, papai? Muito feliz Todo mundo reunido E também com a minha prima Ana Júlia A gente está aqui Assistindo uns vídeos Aqui no TikTok Que, para quem não sabe A gente também tem TikTok O meu é Duda Gigi Marias Da Clara Claro Gigi Marias Olha aqui Gente, está muito calor aqui Está todo mundo suando Olha o rosto da Clara Olha o meu Está muito quente É que a gente não é muito acostumada Com calor E lá em Curitiba é mais frio Mas lá ainda está calor Mas lá também é mais frio, gente Mas a gente Muito quente Meu Deus Então, galerinha Esse foi o vídeo Se você gostou Já deixa o like Então eu vou parar por aqui E talvez amanhã A gente filme mais para vocês Mas então Um beijo no seu coração Fique com Deus E tchau 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 Tchau